Diante dos nossos olhos temos um lindo pé de Baraúna ou Braúna, também conhecida por Braúna do sertão. Se encontra em um loteamento em Paramirim, na entrada do município da sede. O progresso vai chegando e vai devorando tudo. Esta área aqui antigamente tinha várias árvores, Morungu, Aroeiro, Umbuzeiro, Juazeiro, Baraúna e agora sobraram poucas. E com o tempo vão sumir todas, porque com o avanço das casas as árvores serão inconvenientes. E esta linda Baraúna está carregada de frutos e vagens. Vou ficar de olho para quem sabe conseguir colher algumas vagens esse ano para tentarmos fazer algumas mudas. E esta está linda. É uma pena que talvez no ano que vem ela não esteja mais aqui produzindo flores e vagens. O ser humano com certeza irá derrubá-la. Sua madeira é boa, resistente. As flores são melíferas. As abelhas adoram. E aqui estão as suas vagens. Cada uma contém uma semente forte. Com certeza. Aqui tem uma seca já, olha. Mais uma. Daqui uma semana mais ou menos, teremos várias sementes. Vou colher algumas aqui, olha. Aproveitar. Para me fazer. As mudas. Olha as sementes. Como está carregada. Parece que já está adivinhando o seu fim. A morte. Se pudesse transportá-la para outro local. Como está carregada. Nunca vi uma desse jeito. Primeira vez. Assim que a vi. Não tive dúvida em registrar. Esse momento. E talvez. Seja o último. Aqui temos a madeira. Olha a madeira. O facão já chegou aqui nela, olha. Madeira boa. Poupim não. Não mete o dente aí não. Olha a copa. Essa árvore. Ela demora bastante para chegar nesse porte. É lento o crescimento. Mas quando chega. Fica desse jeito. As casas. É um bairro novo. Vou fazer algumas mudas. Para quem sabe. Plantá-las. Em outras. Entre outros locais. Barauna do sertão. Aqui também temos uma comunidade. Em nosso município. De nome. Barauna. Acredito que lá tenha muitas árvores desta. Por isso o nome. Será que tem sementes? Vagens? Rapaz. Lindo demais. Esse exemplar. Se eu tivesse. Um exemplar desse. Em uma propriedade. Cuidaria com muito carinho. Mas esse. Está condenado. A morte. Vai morrer. Porque está no local. Errado. Daqui a uns tempos. Nesse local. Haverá uma casa. Um prédio. Aqui as margens da BA 152. Só para vocês verem. Olhem. Escarretona passando. Progresso. Sendo levado. Sobre as rodas. E aqui em nossa árvore. Tecnologia e natureza. Temos que unir as duas. Para fazermos um mundo melhor. Diretamente do sertão da Bahia. Para Mirim. Chapada Diamantina. Luiz Carlos Marques Cardoso. Mostrando. Nosso meio ambiente. Nossa flora. Mostrando. A Barauna. окê. A Barauna. A Norte. O que a Barauna. Marquis. O que é o site do Rio Fora? O que é o site do Rio Fora? Onde o site do Rio Fora. older territorio. Juiz Carlos Marques Cardoso.